Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Eu estou aqui em aula com a Daiane, trabalhando curvas, pessoal, manobra com ela. Eu acho super interessante trabalhar isso com um aluno, vai ajudar muito no trânsito, o aluno precisa ter segurança na curva. Inclusive, tem alguns seguidores que falam que tem dificuldade na curva, tempo de volante. E isso você precisa no trânsito, para você ter segurança, pessoal. Então, hoje eu vou dar três dicas aqui de um volante na curva, de vocês trabalharem o volante na curva e entenderem de uma vez por todas. Então, a Daiane vai estar ajudando a gente aqui nesse vídeo. Daiane, a gente já agradece aí. Vamos mostrar, pessoal? Vamos. Pessoal, então vamos lá. Vou mostrar para vocês essas três dicas de volante aqui na curva, que vocês podem trabalhar no dia a dia, no trânsito de vocês. Que nem sempre a volta que vocês vão dar vai ser suficiente. Ou pode ser, ou pode ser de mais ou de menos. Então, eu vou explicar isso, para vocês entenderem de uma vez por todas. Mas o que eu vou explicar aqui primeiro, pessoal, para vocês entenderem? Na curva, quando vocês estão fazendo uma curva, a gente está aqui. O que vocês precisam entender é o seguinte. O que vocês derem no volante, vocês têm que devolver. Não é isso, Daiane? Sim. Estou explicando para a Daiane aqui, para ela entender. O que seria isso, Alex? Eu vou mostrar com o carro parado, pessoal, para vocês entenderem melhor. Mas você pode fazer a curva jogando o volante em movimento. Mas eu vou fazer parado para facilitar o entendimento de vocês. O que seria isso? Vamos supor que a Daiane vai fazer essa curva aqui para entrar para lá. Ela está com o volante reto. Digamos que ela dê uma volta no volante. Joga uma volta, Daiane. Para fazer a curva. Ela usou essa uma volta. Qual é o segredo, pessoal? Vocês sempre vão devolver a volta que vocês deram. Por exemplo, o carro ficou reto lá, né, Daiane? Expliquei para ela. Ela vai devolver rapidamente essa volta que ela deu. Então, o que vocês dão na curva, vocês devolvem. Tá bom? Então, por que muita gente se perde quando alinha? Ele alinhou, devolveu essa volta e acaba puxando mais o volante. Ou para a esquerda ou para a direita. É onde entorta quando depois que o carro fica reto. Digamos que você jogou todo o volante, Daiane. Joga todo. Ela precisou fazer a curva, pessoal, aqui. Jogou no volante todo. Não vai mais. O que você vai devolver, Daiane? Meia e depois mais uma. Tá vendo, pessoal? Então, ela vai ter que devolver isso quando o carro ficar reto. Isso pode ser feito de uma vez ou aos poucos. Vou mostrar para vocês aqui como isso pode ser feito na curva. Então, esse é o entendimento que vocês têm que ter quando estão fazendo uma curva. Agora, eu vou mostrar três possibilidades na curva. Porque nem sempre que você joga, até a gente que já dirige, é o suficiente. Às vezes você joga e precisa jogar mais. Ou às vezes você jogou demais e precisa devolver. Ou às vezes você joga e dá certinho. Então, eu vou fazer as três formas aqui para vocês entenderem esse mecanismo. Tá bom? Eu vou fazer uma volta em cada rua aqui. Uma eu vou jogar certinho. Que é onde ela não vai precisar devolver nada. Vai manter o volante parado e vai dar para ela fazer a curva. E a outra eu vou mostrar ela jogando menos o volante. Onde ela vai precisar jogar mais. E a outra eu vou mostrar ela jogando demais. Onde ela vai precisar devolver no caminho. Isso é bem interessante para vocês que estão aprendendo, pessoal. Tá? Para trabalhar a noção de vocês na curva. Eu vou dar essa curva aqui dando uma volta. E vou mostrar que eu não vou precisar mexer no volante. Joga uma volta, Daiane. Mas a gente vai trabalhar isso no caminho, né, Daiane? Se perceber que vai para cima do menfio, a gente vai mexer. Mas aqui a gente já trabalhou e viu que essa volta é o suficiente para fazer essa curva. A Daiane vai jogar a primeira. Tá com a seta. Vamos ligar a seta para a esquerda, Daiane. Tava com o piscalhar, tá ligado? Liberar o freio de mão, Daiane. A gente estava parado aqui. E vamos olhar, né, Daiane? Estamos no cruzamento e vamos olhar. Agora vamos ver se ela vai precisar mexer nessa volta. Se ela não precisar, ela vai devolver quando o carro estiver reto, né, Daiane? Solta devagarzinho, Daiane. Eu vou mostrar o volante aqui para vocês entenderem. Ó, parou o pé. Não vai precisar mexer no volante, ó. O que ela vai fazer? Vai devolver. Devolve, Daiane. Volta. Que ela deu, ó. Parou a mão, ó. Seta para a esquerda. E beleza. Vai controlando o carro. Então aqui vocês perceberam que essa volta ela devolveu quando ficou reto. Foi o primeiro exemplo que eu dei, ó. Vai mais para frente. Freio, embreagem, freio. E paramos o carro. Agora, Daiane, o que a gente vai fazer nessa volta? Vou mostrar os três exemplos, pessoal. Vou dar menos volante. Para mim fazer essa curva aqui, voltando para lá, ó. Eu precisaria jogar o volante todo. Mas eu não vou jogar. Digamos que a gente vai jogar aqui. Vamos botar aí, Daiane. Uma voltinha só. Tá bom. Tá, pessoal? Agora, vou até devolver mais um pouquinho. Dá meia volta, Daiane. Devolve não. Joga para cá. Acerta o jogo. Devolve uma. Vou jogar só meia volta. Joga só meia volta. Até aqui assim, ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Digamos que vocês jogaram de menos, ó. Não vou dar nenhuma aqui. O que ela vai precisar no caminho, pessoal? Jogar mais do que isso. Para poder ela não subir ali na calçada, ó. Tá? Só para vocês entenderem. E isso ela vai perceber no caminho. Vou mostrar que aqui agora a gente vai devolver o volante. Solta devagarzinho. Ó. Logo de imediato ela vai perceber que não está sendo suficiente, ó. Joga mais. Ela vai jogar tudo, ó. Joga tudo, Daiane. Jogou tudo. Precisou jogar tudo, aí é onde ela vai ter que devolver uma e meia. Devolve meia, Daiane. Aos poucos, ó. Meia. Depois mais uma inteira. Isso você pode fazer aos poucos. Ó. O carro ficou perfeitamente reto, ó. Tá vendo? Ali ela vai parar no outro cruzamento. Dá certa para a esquerda, Daiane. Pessoal, estou fazendo aqui de primeira para vocês entenderem bem, tá? Para vocês entenderem bem o raciocínio aqui da gente. De primeira. Ela vai parar aqui, ó. Tá bom, Daiane? Freou. Mais uma situação. Essa eu vou explicar jogando demais. Aonde ela vai chegar naquela placa ali, ó. Joga tudo para jogar, ó. Aqui ela jogou o volante todo, ó. Tá vendo? Não vai mais, ó. Propositalmente, eu pedi para ela jogar demais, para ela entender, né, Daiane? Estou explicando que quando for demais, não precisa se desesperar. Vai devolvendo aos pouquinhos o volante e sentindo a curva. Então, quando vai demais, a gente tem que devolver o volante para a mão e espera para ver a reação do carro. E aos poucos, você vai corrigindo no caminho. Aqui a gente vai dando o terceiro exemplo, que é onde a gente joga demais o volante. Olha o cruzamento de novo, Daiane. Agora a gente vai perceber que esse carro vai para cima da placa e ela vai precisar devolver o volante. Eu vou mostrar aqui, ó. Solta devagarzinho, Daiane. Andou o carro, parou o pé. Ó, está indo para cima. Devolve. Ó, devolveu. Parou a mão, ó. Agora ela vai jogar mais um pouco. Joga, Daiane. Está vendo? Ela está percebendo que foi insuficiente, ó. Agora, devolve meia, inclinado, ó. Para a mão e o resto agora, rápido. Viu, pessoal? Aí aqui, ela já está com o volante alinhado. Dá a seta para a esquerda, Daiane. Aqui, ela já está com o carro alinhado, ó. Freio, embreagem e freio. Então, no caminho, ela usou esse método. Ela devolveu o volante, né, Daiane? Que ia pegar na placa. E depois, ela percebeu a frente se ela precisar jogar mais. Ou parar a mão, ou devolver. Então, no caminho, ela foi consertando o carro. Sem desespero e com tranquilidade. Então, eu fiz esse vídeo, pessoal, para vocês entenderem. Coloca no ponto morto, Daiane, por favor. Puxa o freio de mão. Como funciona, né, o volante na curva. Três formas de vocês, né, jogarem o volante na curva. Eu expliquei. Uma, onde você deu o volante certinho, foi suficiente. A outra, jogou de menos e precisou jogar mais. E a outra, onde você jogou demais e precisou ir devolvendo no caminho e corrigindo o carro. Então, isso é muito importante para quem está aprendendo. Para vocês, quando for fazer uma curva na rua, não entrar para a contramão ou não subirem na calçada, entendeu? Isso vai evitar acidente. No trânsito também vai dar mais segurança para vocês. Na prova, claro, que o examinador vai perceber que vocês têm domínio do carro na curva. Já teve aluno meu que entrou rápido na curva, mas com domínio. Então, o examinador não reclama. Então, tudo é a segurança que você tem com o carro na curva. Então, isso vai ajudar bastante vocês, né, Daiane? Sim. A Daiane já está bem melhor, está bem mais solta agora e está entendendo melhor o mecanismo do carro. Verdade. Pessoal, então, desde já agradeço a presença de vocês aqui no canal. E peço para vocês que não são inscritos, se inscrevem no canal, ativem todas as notificações, pessoal. Indiquem para os amigos conhecidos. Coloca em prática no trânsito que vai dar super certo, pessoal. Então, muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu, Daiane. Valeu, tchau. E aí E aí E aí